O motivo para a aparência caótica da tumba de Tutankhamon talvez tenha sido a sua morte precoce. Com apenas 19 anos, é improvável que sua tumba real já estivesse terminada. O que parece é que os sacerdotes tiveram que usar uma tumba menor, construída para uma personalidade menos importante. E a encheram de coisas. Howard Carter tinha encontrado a tumba dos seus sonhos. Ele e sua equipe começaram a catalogar cada um dos milhares de tesouros. Mas apesar de Carter ser o supervisor do que acontecia dentro da tumba, os eventos do lado de fora logo fugiram do controle dele. A imprensa veio toda para cá, a multidões vieram para cá. Tinha jornalistas por todos os lados, ficavam cercando a tumba como urubus. Como foi isso para o Howard Carter e para o Carnarvon? Como eles lidaram com isso? O Carter queria muito continuar o trabalho, mas acho que houve um temor de... Será que eu vou fazer isso direito? Sabe-se lá o que vou encontrar? E, no fim das contas, a decisão dele, que talvez não tenha sido a melhor, foi de conceder exclusividade ao jornal The Times. Um dos jornalistas que ficaram de fora do pacote exclusivo do London Times foi Arthur Weigel. Weigel tinha começado sua carreira como arqueólogo e tinha, inclusive, trabalhado com Howard Carter. Mas quando Carter ficou mundialmente famoso com a descoberta de Tutankhamen, Weigel já trabalhava como jornalista. Ele nunca foi um arqueólogo tão bom quanto Carter, e agora o Howard Carter tinha feito aquela descoberta. Arthur Weigel estava se mordendo. Weigel era jornalista. Queria uma matéria que vendesse, então resolveu inventar. Se Karnar vão entrar, ele não viverá seis semanas. Essa profecia logo viria a assombrar os envolvidos na descoberta e faria com que a tumba de Tutankhamen ficasse famosa por muito mais que tesouros.